Tem se falado muito ultimamente sobre hidrogênio e hidrogênio verde, o mercado promissor aqui no Brasil. Ao vivo a gente conversa com o professor da Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, Agostinho Pasca Líquio, está aqui no telão já. Bom dia, Agostinho, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Renata, é um prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente um pouco, professor, como é que está esse mercado hoje aqui no Brasil? O mercado ainda está incipiente e nós estamos engatinhando, sinceramente. Nós não temos, assim, na busca do hidrogênio verde, nenhum berço de projeto. Nós não temos ainda nenhuma certificação e não temos ainda um mercado interno suficientemente forte para ser atendido por hidrogênio, ainda mais numa escala industrial. O hidrogênio necessita realmente de um processo, o potencial dele requer que seja realmente industrializado e, com isso, nós estamos aí numa fase muito inicial, muito preliminar. Os desafios seriam, então, passar todas essas etapas, né? Fazer, começar essa implementação, dar esse primeiro passo, né? É. Na realidade, o que nós temos, e até é bom lembrar porque se chama hidrogênio verde, A obtenção de hidrogênio, ela é classificada conforme as diferentes modalidades de produção. Então, nós temos, por exemplo, o hidrogênio preto ou marrom, que consiste basicamente na obtenção do produto através da queima do carvão. O hidrogênio cinza, que é o mais comum, que corresponde a 90, mais de 90% do mercado internacional, ele é obtido a partir do próprio gás natural, sem nenhum tratamento posterior, o que eleva muito a quantidade de carbono na atmosfera e o carbono é um dos causadores do próprio efeito estufa. A maior parte do nosso hidrogênio no mundo é obtido a partir desse hidrogênio. Nós temos o hidrogênio azul, também obtido a partir do gás, mas já com baixa emissão de carbono, em consequência do processo de utilização e armazenamento, tratamento que o próprio carbono sofre. E nós temos o nosso hidrogênio verde, que consiste exatamente na eletrólise da água e consiste num processo totalmente renovável, não gera nenhum resíduo que causa algum transtorno dentro do ambiente e é considerado hoje o hidrogênio do futuro. O Brasil está investindo exatamente nesse hidrogênio, é um processo demorado, o mundo todo está querendo esse hidrogênio, porque todos os demais processos são muito perigosos para o meio ambiente e é neste processo que o Brasil está, então, investindo e desenvolvendo toda a cadeia, tanto de distribuição nacional, o mercado ainda é pequeno, mas principalmente internacional, onde, então, nós temos maior potencial de vendas. Para o agronegócio, para o agronegócio, traria muitos benefícios? Sim, sem dúvida. Só lembrando, a amônia é o principal ingrediente dos fertilizantes e o Brasil necessita, sem dúvida alguma, dos fertilizantes. Então, para o agronegócio é essencial. Seria muito bom, porque nós deixaríamos de importar a amônia e, só para lembrar, nesse ano, 85% dos nossos fertilizantes foram importados e importados em uma situação até de semicrise, de adaptação à crise, porque nós tivemos a guerra no leste europeu. Consequentemente, todo o suprimento de adubo ficou um pouco comprometido e o Brasil, inclusive, foi atrás de novas fontes em outros países que não eram e que não são tradicionalmente ofertantes de produtos fertilizantes para o setor. Então, sem dúvida, o desenvolvimento do hidrogênio é importante, mas sempre é bom também lembrar que nós somos produtores de etanol. E o etanol tem seis moléculas de hidrogênio, mais do que o processo que demanda, por exemplo, na produção do próprio hidrogênio verde. Então, nós temos aqui, cartas na manga, potencial de investimento, inclusive de novos investimentos, como seria o caso do etanol. O etanol, aqui no Brasil, é um recurso excepcional. Nós temos uma logística de distribuição também excepcional, uma capilaridade de distribuição e de produção também excepcional e consistiria no desenvolvimento de tecnologia de um elemento que poderia produzir hidrogênio além do próprio hidrogênio verde, que é uma eletrólise conhecida e obtida somente a partir de água. Então, a gente já poderia aproveitar essa estrutura. O senhor falou em hidrogênio do futuro, né? Quanto tempo a gente levaria para desenvolver esse mercado? Renata, nós estamos muito no começo, muito no começo, inclusive em termos internacionais. Nós estamos pensando somente agora no hidrogênio verde. Isso em termos globais, não é somente agora no Brasil. A Europa, até por uma questão de soberania nacional de alguns países, considerou exatamente o desenvolvimento de hidrogênio verde, em consequência da baixa poluição, da baixa danos que pode causar ao meio ambiente. Então, em termos mundiais, nós estamos muito precoces, não somente o Brasil. Então, nós temos muito o que investir. O universo de energia é extremamente grande. A Europa, em consequência da questão energética que veio atravessando, em consequência da guerra da Ucrânia, acordou para o hidrogênio verde. Nós temos muito o que investir e muito o que investir também em fontes alternativas que até contêm hidrogênio. E desenvolver esse processo como um todo. E, além de tudo, só para lembrar como o processo ainda está inicial, não basta apenas nós termos a produção. Precisa ter uma certificação e essa certificação ser reconhecida em termos globais, no mundo todo. Então, nós temos muito o que fazer. Nós temos recursos naturais aqui que podem ser explorados e que também podem ser desenvolvidos para dizer que precisamos e temos somente o hidrogênio verde como alternativa. Nós podemos desenvolver também o hidrogênio que eles chamam de turquesa, também proveniente através de casa natural. E eu não tenho dúvida que, desenvolvendo a partir do etanol, nós vamos ter uma nova cor de hidrogênio. E uma cor, eu acho que, bem mais brasileira em termos de tecnologia também. Então, nós temos muito o que desenvolver. O universo da energia está apenas acordando para uma alternativa, que é o hidrogênio verde. Então, em termos mundiais, nós estamos muito precoces, não somente o Brasil. Então, nós temos muito o que investir. O universo de energia é extremamente grande. A Europa, em consequência da questão energética que veio atravessando, em consequência da guerra da Ucrânia, acordou para o hidrogênio verde. Nós temos muito o que investir e muito o que investir também em fontes alternativas que até contêm hidrogênio, e desenvolver esse processo como um todo. E, além de tudo, só para lembrar como o processo ainda está inicial, não basta apenas nós termos a produção. Precisa ter uma certificação, e essa certificação é ser reconhecida em termos globais, no mundo todo. Então, nós temos muito o que fazer. Nós temos recursos naturais aqui que podem ser explorados e que também podem ser desenvolvidos para dizer que, olha, precisamos e temos somente o hidrogênio verde como alternativa. Nós podemos desenvolver também o hidrogênio que eles chamam de turquesa, também proveniente através de casa natural. E eu não tenho dúvida que, desenvolvendo a partir do etanol, nós vamos ter uma nova cor de hidrogênio. E uma cor, eu acho que, bem mais brasileira, em termos de tecnologia também. Então, nós temos muito o que desenvolver. O universo da energia está apenas acordando para uma alternativa, que é o hidrogênio verde. E, sem dúvida, eu acho que também caberá ao Brasil desenvolver fontes alternativas de produção do hidrogênio usando esse nosso recurso, que é o etanol, e que já conta com uma infraestrutura e uma sustentabilidade invejável em qualquer país, quando comparado a qualquer país do mundo. O hidrogênio verde hoje seria muito mais uma alternativa, e, se nós produzíssemos, até para exportação do que para uso interno. O mercado interno de hidrogênio, de uso de hidrogênio, é muito pequeno ainda. Se nós produzirmos na escala que nós estamos imaginando, todo ele seria exportado. E isso nem sempre é muito bem aceito, porque você está mexendo com a soberania de diversos outros países. Então, isso pode causar uma crise, como os europeus temem, uma crise de suprimento, um problema na cadeia de suprimento, e isso comprometer a produção interna de cada um desses países. Está ótimo, professor. Muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigado, Renata. É um prazer ter estado com vocês. O prazer é nosso.